Me dê licença pra entrar agora na sua residência, pra passar as notícias e dar continuidade àquilo que é bom, aquilo que é informação que você só confere aqui na tela da TV em Tempo. A minha mensagem pra você é a seguinte, dê mais atenção ao que você tem de bom na sua vida. As coisas ruins deixa de lado, deixa pra lá, vamos se resolver, tá certo? Fique pensando então sempre positivo porque você vai alcançar bons resultados. Hoje é terça-feira, ainda tem muito tempo pela frente, até sexta-feira vai acontecer uma surpresa. Anota aí na sua agenda, mentaliza isso que com certeza vai acontecer. Minha gente, mais uma vez obrigado, o número pra você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp está na tela. Estamos muito contentes de estar aqui ao vivo recebendo toda essa audiência e a expectativa é de um programa recheado de notícias e muita informação. Obrigado Daniela Oliveira pelo elogio, ela disse que eu estou lindo. Ela é assim, a minha diretora é pra me deixar empolgado, pra realmente eu ficar feliz. É, eu não sei. Ricardinho, você acha que eu estou bonito? Não! Obrigado Ricardinho, muito obrigado, você é um amor. E minha gente, vamos iniciar o programa de hoje com o assunto que agora há pouco estava dando no programa Namira. O Luiz trouxe detalhes de uma coletiva à imprensa que acabou de ser finalizada, né? Os delegados apresentaram o resultado de uma operação que avalia golpes realizados pela internet. Mas nós preparamos antes uma reportagem que detalha a atuação desses criminosos. O uso da internet é cada vez mais expressivo e mais e mais pessoas estão comprando, interagindo e vendendo pelo mundo virtual. O crescimento do número de usuários movimenta trilhões de dólares todos os anos no mundo inteiro. Mas há aqueles oportunistas que se aproveitam desse meio social para enganar aqueles possíveis compradores. São chamados falsários da net. Você vai entender mais sobre isso na reportagem que a Bárbara Mitoso e o Carlos Nascimento produziram na segunda-feira. Põe no ar pra gente ver. Basta abrir qualquer site na internet e eles estão lá. Os anúncios publicitários alcançam milhares de pessoas em questão de segundos. Além de faces, a ferramenta é prática, possibilitando ao comprador analisar diferentes produtos de uma só vez. Mas será que esse sistema é 100% confiável? Eu acho confiável em alguns casos. Quando é uma empresa que eu conheço, que já tenho experiências de outras pessoas que compraram e o seu produto chegou, eu confio. Não são de uma forma confiável, porque muitas pessoas que aproveitam do meio da internet para enganar as pessoas. Não. Porque hoje em dia, é tantas pessoas que enganam, entendeu? Para a maioria, na minha opinião, não. No mundo virtual, golpistas se aproveitam de anúncios verdadeiros para cometerem crimes. Um problema que se intensifica na era digital. No caso em que vamos mostrar agora, o estelionatário age da seguinte forma. A vítima, interessada no preço baixo, entra em contato com o suposto vendedor. Não demora, o golpista inicia uma conversa para convencer a vítima de que o carro pertence a ele. Aí você pode ligar para ela, aí você só se identifica que é o rapaz que quer olhar o carro, que eu avisei ela agora há pouco, que é o cara que eu estou devendo. Fala que é o rapaz que eu estou devendo a dívida que ela já sabe quem é, que ela está esperando. O golpista chega a dizer que o veículo é um pagamento de uma dívida. É que esse Ford car que eu estou vendendo, eu peguei ele como pagamento de uma dívida. Eu estive vendendo uma casa para minha cunhada e eu peguei esse carro como parte do pagamento. As mentiras crescem à medida que a negociação vai acontecendo. Quando a gente foi anunciar, meu filho anunciou para mim, ele não estava com outro, com esse, né? Por isso que ele foi e postou a foto do carro dele. E eu vim reparar só agora que está errado, viu? Eu vou até pedir para apagar, viu, lá, então, para ele apagar a foto do banco, porque esse é de couro, viu? A história é contada para que o estelionatário possa convencer tanto o comprador como o verdadeiro dono do carro a não tratarem de valores quando a vítima for fazer a visita para ver o veículo. Todo o diálogo é feito por telefone. A conversa é tão convincente que muitos negócios são fechados de imediato. O estelionatário, ele envia o número de uma conta bancária para que a vítima faça um depósito rápido. A pessoa só percebe que foi vítima de um golpe depois que já é tarde demais. Recentemente, uma investigação da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações desarticulou uma quadrilha especializada em crimes de estelionato. O grupo atuava de dentro de uma penitenciária no estado do Mato Grosso. Nas celas foram encontrados celulares e chips, que eram utilizados para entrar em contato com as vítimas. Um caderno com anotações de contatos, valores e modelos de carros também foi apreendido. No total, foram cumpridos 17 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão. Os envolvidos foram indiciados pelo crime de estelionato. E é sobre esse assunto que a gente daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a Bárbara Mitoso, que está acompanhando uma coletiva imprensa realizada agora há pouco na Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações e todas as informações daqui a pouquinho ao vivo. Vocês observaram aí a forma, o modus operandi desses criminosos. Eles se aproveitam da oportunidade de que você, comprador, está procurando qualquer tipo de objeto na internet. Na maior parte dos casos, os golpes são realizados com veículos. Porque tem muita gente, não sei se você é aí de casa, mas tem muita gente que acaba acreditando, caindo na conversa, na lábia dos criminosos. Eles apresentam uma roupagem tão bonita, uma estética tão interessante naquela conversa, que as pessoas acabam se enrolando e nem sequer vão lá ver o carro. Esse é o perigo. A pessoa que não vai observar o veículo que vai comprar, simplesmente não. Para você reservar, para você realmente manter o carro reservado, para você depois finalizar essa negociação, transfira logo 5 mil reais, um balão, como eles chamam, esse é o risco. O perigo de realmente você se colocar à disposição de fazer uma transferência sem analisar, sem avaliar, sem ir conhecer o comprador pessoalmente, muito perigoso. Ao vivo, a gente conversa agora com a Bárbara Mitoso, no telão aqui do Agora, ela já está na delegacia e vai detalhar resultados dessa operação. Bárbara, bom dia para você. Bom dia, Alex, bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Olha só, o balanço dessa operação, que se chama Falsários, foi disponibilizado hoje, viu? Exatamente essas 17 pessoas, como já foi informado a NVT, que foram detidas, elas já estavam aí no presídio de Mato Grosso, elas comandavam todo esse golpe de estelionato dentro do presídio. Eles utilizavam este material que foi apreendido nas celas, olha só, foram quatro celas, né? Estavam esse material, celulares, esses chips, que inclusive, Alex, cada chip, se você conseguir verificar, ele tem um numerozinho, que é exatamente o DDD de cada estado em que eles aplicavam os golpes. Eram aproximadamente oito estados, né? Em oito estados eles aplicavam esses golpes. E esses cadernos aqui, ó, esses montantes aqui, eles estão exatamente, números de telefone, contatos de pessoas, né? Possíveis vítimas e também modelo de carro. Eles, de dentro do presídio, eles escolhiam as vítimas, eles já verificavam na internet quem poderia ser a possível vítima para que eles pudessem clonar os anúncios, né? Como foi explicado na matéria, eles clonavam esse anúncio e simplesmente intermediavam aí uma suposta compra, né, Alex? Porque, na verdade, não havia venda de nada, não havia compra de nada, né? Eles utilizavam aí de má fé para poder enganar tanto o verdadeiro dono desse produto como também a pessoa que estaria interessada aí em comprar esse produto. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar com o delegado Guilherme Torres e o delegado Demetrius Queiroz, né, com os dois delegados. O delegado Guilherme Torres, que foi a pessoa quem encabeceou aí essa operação, né? A gente, daqui a pouquinho, volta com mais informações aqui no programa agora. Volto com você, Alex. Ok, Bárbara. Obrigado. Daqui a pouquinho, a Bárbara ainda vai voltar conversando com os delegados, porque essa foi uma operação conjunta entre vários estados. Os mandados, os 17 mandados de prisão preventiva e os três de busca e apreensão, nessa operação chamada Falsários, aconteceram na semana passada em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A quadrilha, ela controlava os golpes virtuais de dentro de um presídio estadual no estado do Mato Grosso e enganava os consumidores em um site de compra e venda de produtos. Como a Bárbara disse, clonavam as informações e enrolavam o possível comprador. Os infratores fizeram vítimas em pelo menos oito estados brasileiros, entre eles o estado do Amazonas, e é por isso que muito da conjuntura, da estrutura, foi trazida aqui para o estado do Amazonas, já que muita gente aqui, muito amazonense, acabou caindo na lábia desses infratores. Nesse instante, Tacísio Laime, o nosso repórter novato, aquele cara que está querendo fazer realmente, está aonde? Centro de Manaus, ainda agora a gente mostrou esse caso no Namira, e a gente volta a repetir. Tacísio, você acompanhou aí, chegou a ver o rapaz, né, um cara tentou assaltar, imagina aí. Estava cometendo assaltos naquela região, Tacísio estava no local, inclusive a gente vai mostrar imagens aqui na tela, e ele foi rechaçado, atacado pela população, que realmente o abraçou ali com aquele abraço que muita gente gosta de dar, o abraço da justiça, e ele ficou todo arrebentado, até uma facada ele levou, não foi, Tacísio? Bom dia para você. Bom dia, Alex, bom dia para você que acompanha o programa agora, é isso mesmo, Alex, esse suspeito de assaltar uma mulher e esfaqueá-la ali na Avenida Getúlio Vargas, foi abraçado pela população aqui na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Foi o seguinte, a mulher estava lá, andando normalmente pela Avenida Getúlio Vargas, fazendo seus afazeres ali pela essa manhã, hoje, dessa terça-feira, quando esse homem a abordou e subtraiu ali os seus pertences, e deu uma facada na mão dela. Só que a população viu toda essa situação e o perseguiu. Quando chegou aqui na Avenida 7 de Setembro, eles conseguiram pegá-lo e começaram ali o espancamento. Só que ele deu sorte, a polícia chegou, os policiais chegaram e livraram ele aí da morte e desse linchamento. Ele, a mulher, foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto, e segundo a polícia, ela não corre risco de morrer. O homem, também agora há pouco, há uns 30 minutos atrás, ele foi levado pelo SAMU. Ele ficou bem injuriado, como a gente pode ver aí nas imagens. A gente tem também as imagens da faca que ele usou, uma peixeira de açougue das grandes. Por sorte, ele só conseguiu atingir essa mulher, que também não foi identificada ainda, nas mãos. Alex, volto contigo. Tacísio, obrigado. Tacísio, é interessante a gente deixar claro aí para o telespectador que foi uma intervenção da população em cima de uma discussão de casal, não foi? Ou seja, esse cara estava intimidando ela com a faca. Não é isso? O Tacísio não nos ouve mais, mas é isso. O Tacísio deixou muito claro. Obrigado aí pelas informações. Muito claro. Foi uma intervenção necessária da sociedade, de quem viu, para evitar uma tragédia. Ele poderia ter matado a senhora, a moça, que inclusive levou golpes de faca nas mãos. Então, uma rápida ação da comunidade, da população, que defendeu essa mulher. Parabéns aí para a nossa sociedade, para a nossa população. Agora também não precisava deixar o cara todo arrebentado, né, gente? Deixaram pelo menos uma réstia. Nossa, o Ricardinho é a favor da violência, né? Só eu que não sou assim tão chegado. Eu não gosto não de ver o sofrimento banheiro, por mais que o cara seja um canalha, né? Eu concordo que ele é um canalha, um crápula. Não, não, não. Tem gente aí na sua casa aí dizendo para eu levar ele para a minha casa. Não vou levar. É claro. Não, não vou levar criminoso para casa. Não, de jeito nenhum. Mas também temos que ter a dignidade humana, o respeito. Os direitos humanos existem para isso, não é? Não é para defender bandido, mas é para manter essas pessoas, esses criminosos, no local certo, né, e respaldados por uma justiça que muitas vezes não funciona. É fato. Mas por uma justiça que precisa funcionar, e eu como brasileiro, como patriota, acredito que um dia vai mudar, as coisas vão começar a funcionar aqui no Brasil. Tá bom, minha gente? Vamos ter calma, paciência. Agora a gente conta uma história muito triste. Presta atenção. Essa história é realidade em muitas casas espalhadas Brasil afora. É a história desse senhor aí, o Edivaldo Valente Pérez. Ele tem 40 anos, foi preso ao ser flagrado comercializando drogas na rua Algodão Roxo, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Segundo a polícia, esse pai teria entrado no mundo do crime para livrar o filho de 18 anos das mãos de um traficante. Vejam o ato, o ato do pai. O valor da dívida desse filho é de aproximadamente 3 mil reais. Esse caso aconteceu na Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira. E esse pai, gente, se coloque no lugar dele. Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho. Nós mostramos ontem aqui o caso do rapaz, o jovem de 19 anos, acho que o nome dele era João Vitor. Nós mostramos aqui que participou do latrocínio do motorista por aplicativo lá no Brasileirinho. Nós mostramos aquela mãe, o desabafo daquela mãe, dizendo como se sentia, envergonhada, completamente destroçada por dentro, porque não foi essa a educação que ela deu para o filho. E agora vemos a história desse pai, que está aqui na nossa tela. Certo, o senhor Edivaldo, 40 anos, 49? Acredito que 40 anos de idade, um homem ainda jovem, mas que decidiu se colocar no lugar do filho. Por quê? Eu vou te responder. Se ele não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai tomar a iniciativa de cortar o rapaz e mandar ele para a terra do pé junto. Ele não quer ver o filho morto. Ele também não quer ver o filho atrás das grades. Eu me compadeço. Apesar dele ter cometido um crime, eu me compadeço dessa vida, desse senhor, o senhor Edivaldo. E, provavelmente, esse discurso que eu estou falando para você agora vai ser apresentado pelo advogado dele. Deve ser réu primário, não tem nenhuma informação de que ele tenha cometido outro crime, mas é um pai desesperado. É um pai desesperado pela vida do filho que quis livrar esse filho da morte ou da prisão. Lamentamos que essa situação ainda aconteça. E, olha, não é um caso isolado, não. O caso do senhor Edivaldo não é um caso isolado. Isso acontece com muita frequência, muita frequência. E nem vai ser o primeiro, muito menos o último. Vamos mudar de assunto e seguir com mais informação. O nosso agora continua com muita, muita informação. Tem o nosso número de contato na tela, o 993276649. Se você que está assistindo quer denunciar algum problema na sua comunidade, ligue para a gente agora. Mande o seu WhatsApp ou ligue para esses dois telefones fixos que estão aí do lado. Você vai conversar com um dos nossos produtores. poderá apresentar a sua denúncia e, claramente, nossa equipe poderá intervir, ir até o seu bairro e conhecer a realidade do local onde você vive, tá bom? E no início da noite de ontem, um ciclista morreu depois de ser atropelado por um carro de passeio na Ponta Negra. A bicicleta da vítima não tinha nenhuma sinalização. É o que você vê agora na matéria. O parabrisas e o capô do carro amassados mostram o quanto foi violento o impacto. O acidente foi seis e meia da noite desta segunda-feira, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, região oeste de Manaus. A vítima pedalava próximo a esse canteiro central quando decidiu atravessar a avenida. A bicicleta não tinha qualquer tipo de sinalização. Nessa curva, o motorista não conseguiu enxergar o ciclista e atingiu em cheio o rapaz. Diogo da Silva Oliveira, de 29 anos, ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao serviço de pronto-atendimento Joventina Dias, na Compensa, onde foi removido pelo IML. No endereço do acidente, ciclistas foram surpreendidos pela notícia. Fiquei muito triste agora porque a gente pedala muito aqui. O nosso trem é aqui na Ponta Negra e é muito triste ver uma situação dessa. A perícia criminal esteve no local. Um relatório deve apontar a causa do acidente. O condutor do carro, que não teve o nome divulgado, prestou socorro à vítima. Ele se apresentou espontaneamente à polícia. O caso deve ser apurado pela delegacia especializada em acidentes de trânsito. Nesse caso, também uma imprudência. Mas foi dito aí que não havia sinalização na bicicleta. Havia sim, estava inclusive com o pisca-pisca. Imprudência do motorista que não respeitou o direito do ciclista. Um metro e meio de distância, gente. Um metro e meio de corredor. Eu sou corredor de rua. Um metro e meio de distância de um corredor. E um metro e meio de distância de um ciclista. Respeitem as pessoas. A via não é só sua. E agora vamos com informações ao vivo. Um ônibus desgovernado destruiu o muro e invadiu um terreno abandonado na Cidade de Deus. Quem acompanhou essa situação foi a Bárbara Mitoso, não é isso? A gente vai trazer a matéria, a direção. A Cheia Evna está ao vivo no local. A gente coloca a Cheia aqui na tela. Cheia, você está no local destruído, não é? Como é que ficou a situação por aí? Conta pra gente detalhes desse acidente. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia pra você que assiste ao programa agora. Então, Alex. Aqui, como você pode ver, tem o muro. Ele estava completamente... Estava completo. E o ônibus acabou ultrapassando a barragem feita para cercar o muro e para mais da metade do terreno. Podendo cair pro outro lado, caso não tivesse parado devido aos tijolos que tem aqui, a pedra, todas essas coisas. E também, como você pode ver aqui, ainda tem marcas do pneu. Que foi uma das causas que fez ele parar mais um pouco à frente. Ele desceu. Acabou descendo essa rua, Alex. Você pode ver uma ladeira bastante inclinada. E que tem pouca movimentação. Durante o dia tem movimentação dos alunos que tem uma escola logo acima. Ele desceu. Nas ruas ainda tem as marcas do pneu. E acabou batendo aqui nessa lombada. Aí tem marcas de olhos ainda aqui pelo chão, como você pode ver. E ultrapassando essa parte do muro deste terreno abandonado. O motorista ficou ferido, teve um ferimento no olho, foi levado ao hospital 28 de agosto. E os outros seis passageiros também ficaram feridos, foram levados aos hospitais. Mas a gente não tem atualização do caso dos passageiros porque o nome não foi divulgado pela assessoria. Volto com você aí no estúdio. Certo, Cheia Evna. Cheia Evna, inclusive, que não vai ficar só com esse acidente, não. Aconteceu uma outra situação nessa mesma região da Zona Norte. Já, já, Cheia, você volta com a gente, né? Pode ir lá para o local. Já, já eu te chamo de volta. E presta atenção, minha gente. Agora mais uma informação que aconteceu agora há pouco. Agora de manhã. Uma carreta quase provocou a tragédia na Avenida Cosme Ferreira, na entrada do Conjunto Tiradentes. Olha aí na imagem. Isso lá no bairro Coroado, Zona Leste. O veículo ficou tombado. Você observa que, inesperadamente, não é? Ele tomba para o lado direito, inclinado aí apenas pelas duas rodas direitas. Duas faixas dessa avenida, da Avenida Cosme Ferreira, precisaram ficar interditadas até que o carro fosse removido. O trânsito ficou complicadíssimo agora pela manhã. Das 8h até as 9h10, ninguém passava por lá. Quem veio da Zona Leste sabe que a situação foi difícil. Por sorte, ninguém ficou ferido, tá? Mas os motoristas reclamam da falta de segurança dessas carretas que rodam pela nossa capital. Se tivesse caído sobre carros, imagine aí a tragédia. Com certeza, vítimas fatais, pessoas teriam morrido nessa situação. A sorte foi que ficou inclinado, hein? A sorte ficou inclinado. Carga pesada. Com certeza o baú está carregado, bem cheio, não é? Muito provavelmente, imprudência desse motorista de caminhão, que deve ter feito uma frenagem. E é isso que acontece. Quando você frena, de repente, vem em velocidade com um veículo pesado, com uma carga pesada, a tendência é acontecer isso aí. Graças a Deus, nada pior do que o que a gente está vendo na imagem. Apenas a interdição do trânsito e uma carreta um pouquinho tombada, não derrubada. Só um pouquinho inclinada aí, envergada. Graças a Deus, hein, gente? Falando sério, isso aí é muito grave. Eu já comentei aqui na semana passada sobre essas carretas que trafegam por aí em alta velocidade, que quando eu vejo uma, eu só falto me tremer nas bases, porque dá nervoso. Muito nervoso mesmo. Agora vamos para uma pausa no nosso noticiário, porque tem coisa boa na sua programação. Minuto Oferta com Emerson Santos. É comigo mesmo, diretamente da importadora MM, aqui no centro de Manaus, na Rua dos Andradas. Eu já estou com a minha cesta aqui com alguns produtos, porque o preço está inacreditável, senhoras e senhores. Você não tem ideia do preço, da facilidade também, que é em seis vezes, sem juros, viu? Nos cartões, você compra, faz todas as suas compras, para você de taberna, mercearia, supermercado, para você que compra em bastante quantidade, deixa eu te falar um negócio. Chegou o dia para você, ó, economizar e comprar, 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 comprar. Erika, senhoras e senhores, está aqui. Erika, que preço é esse? Aqui no importador MM, o preço é o melhor que existe em Manaus. Você pode vir aqui e conferir na Rua dos Andradas, número 201. Nós temos carrinhos a partir de R$ 2,75, boneca a partir de R$ 1,00. Mentira, mana, boneca a partir de R$ 1,00. R$ 1,00. Pode vir aqui e conferir. Isso mesmo, para você de taberna, mercearia e supermercado, não perder essa oportunidade de economizar no lugar certo. O endereço? Rua dos Andradas, número 201. E o melhor atendimento de Manaus, né, Erika? É aqui na importadora MM. Isso. A loja mais completa, onde você, olha, gente, pense em uma loja completa. Só para o telespectador ter uma ideia, o que nós temos aqui nessa loja? Olha, nós temos brinquedos educativos, né, para as criancinhas menores, bonecas, carrinhos, mochila, tudo você encontra na importadora MM. Nós também temos o setor de utilidades, nós temos triciclo. Aqui você encontra uma variedade infinita de produtos. E também nós temos, também, a parte de maquiagem, também, não é isso? Ah, essa é comigo. Pode vir aqui e conferir que nós vendemos no atacado e no varejo. Trabalhamos com várias marcas. Isso mesmo, para você não perder essa oportunidade, senhoras e senhores, aí vai para o interior? Vai, sim, senhor, porque você aí de Parintins, você de Tefé, você de Iranduba, você do Careiro da Vazia, bora comprar, bora economizar, bora, bora. É aqui na importadora MM, endereço? Rua dos Andradas, número 201. Isso mesmo, tira um print aí, tira um print aí da Erika aí, ó. É isso aí, faz assim, Erika. Erika, vem, 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 importadora MM, é isso mesmo, menor preço no atacado, é aqui, não é isso, Erika? Importadora MM pra você. Isso mesmo, volto contigo, Alex Costa, meu primo, é contigo, meu primo. Valeu, Emerson. Emerson, acho que é a pessoa mais cheirosa dessa televisão, viu? Falando sério, cadê, cadê, Ricardo? Hã? Eu acho, porque o cara tem um perfume, até perguntei, quero saber a marca do perfume que ele usa, minha gente, é bom, viu, gente? Vocês precisam conhecer o perfume do Emerson Santos. Querida, pessoal, pessoal de casa, vamos agora falar de coisa séria? Lembra que iniciamos o programa de hoje falando sobre a operação, né? A operação que prendeu pelo menos 17 pessoas dentro de cadeias, né? Cometendo crimes contra pessoas, né? Crimes de falsidade ideológica, crimes de golpes contra compradores, pois é. Quem ainda está na delegacia é a Bárbara, que vai falar com a gente agora ao vivo, inclusive com o delegado, né? Bárbara, tá com você. Olá, Alex, nós voltamos a falar sobre a operação Falsários, dessa vez nós vamos conversar com o delegado Guilherme Torres, para saber um pouco mais sobre como que aconteceram essas investigações, né? Como que eles conseguiram chegar até essa quadrilha e desarticular, né? Essa quadrilha aí especializada em crimes de esterionato, né, delegado? Exatamente. No Amazonas foram 30 boletins de ocorrência só aqui na DRF. Então, desde janeiro estão sendo registrados os boletins, começamos a investigação e a equipe de investigadores aqui da delegacia conseguiu chegar à autoria. E, para o nosso espanto, vinha de dentro de um presídio estadual no Mato Grosso, especificamente em Rondonópolis. Conseguimos os mandados de prisão e mandado de busca, e a partir daí foi enviado por carta precatória. E lá na justiça, muito rápida, a justiça de Rondonópolis, deu autorização para que a gente fizesse a operação. Fomos até o local. É importante registrar que o sistema prisional deu todo o apoio para a gente, manteve a operação em sigilo. Isso possibilitou que quando a gente chegasse até o local, a gente fizesse uma contenção muito rápida e não desse tempo deles se desfazerem das provas. Em uma cela nós encontramos 35 chips, na outra mais 35, telefones celulares e, principalmente, agendas com anotações de golpes pelo Brasil todo. Números de DDDs diferentes do Estado todo. Então, nós não temos ainda a real proporção da extensão do dano, do prejuízo às vítimas. Foram feitas busca e apreensões, apreendemos veículos, apreendemos terreno. E esse veículo a gente vai pedir na conclusão do inquérito que seja feita a penhora para que a gente possa, tanto o veículo quanto o imóvel, para que possa reverter em favor das vítimas aqui do Estado do Amazonas. A gente pede para as pessoas terem muita cautela no momento de fechar um negócio como esse pela internet. E, nesse caso específico, uma única cautela fácil, rápida, simples e barata poderia ter evitado tudo isso, que é a ligação por videoconferência pelo próprio WhatsApp. E aí a vítima iria saber que aquela pessoa que está falando com ela pelo perfil do WhatsApp não é a que realmente está falando. Então, algumas cautelas sendo adotadas pela vítima iria evitar um prejuízo maior. E não só isso, né, delegado? Também é verificar direitinho a documentação, bater todos os documentos ali para poder ter a certeza. É. A documentação existe uma... O principal, existe uma tabela FIP que ela diz o valor de mercado do veículo. Então, se você tem um valor de um veículo de R$ 50 mil e o anúncio depois é R$ 30 mil e o vendedor, em tese, ele começa a diminuir e facilitar muito, então desconfie. Desconfie também se a conta para o depósito for uma conta no nome de uma terceira pessoa. Procure, quando você for fechar o negócio, traçar detalhes com a pessoa que você está vendo. Verifique se aquela conta realmente é da pessoa. Pergunte-se, certifique, tome toda essa cautela que hoje as pessoas não estão preparadas para essa nova realidade que é a situação desses crimes pela internet. Eu havia falado até contigo, Bárbara, que nós somos 7,8 bilhões de pessoas e a estatística é que existem 7 bilhões de aparelhos celulares em circulação e até 2035 todas as pessoas vão estar conectadas à internet. Então, os criminosos num outro estado de posse de um celular e um chip fizeram um estrago enorme. Então, a gente fica espantado com a velocidade com que as coisas têm andado e com as vítimas, as pessoas não estão preparadas para essa nova realidade e é por isso que é importante a gente divulgar e alertar para que seja voltada a cautela necessária com qualquer fechamento de negócio. E, delegado, foram 17 pessoas. Todas elas estavam nos presídios? Apenas uma não estava no presídio, que é a Tainara, que era a gerente de toda essa organização criminosa. Inicialmente, nós pedimos a prisão por associação criminosa. Mas, quando nós chegamos no local e fizemos a busca, verificamos que não se trata de uma associação, mas sim de uma organização criminosa. Porque a organização criminosa é isso, Bárbara. Ela tem função definida, ela tem hierarquia, divisão de tarefas e para cometer diversos crimes, que é exatamente o que estava acontecendo. A Tainara, ela tinha os cadernos todos organizados. Um detalhe interessante é que, quando nós fomos até o local cumprir a busca lá do imóvel, os pedreiros falaram assim, a gente continua a fazer aqui porque aí já está tudo pago. Então, já estava tudo pago. Tudo com dinheiro, proveito do crime de vítimas daqui do estado do Amazonas. Mas, como eu disse, nós vamos, esperamos conseguir a penhora e poder lá na frente ressarcir essas pessoas. Muito obrigada, delegado, pelas informações e parabéns por essa operação aí da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Então, é isso, Alex. Eu volto com você. Ok, Bárbara. Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria deixar um detalhe aqui, inclusive ao governo do Amazonas. É necessária uma delegacia específica para esse tipo de caso, caso virtual. Delegacia especializada em crimes virtuais. Existe isso aqui no Amazonas? Porque ser investigado e ser acompanhado pela delegacia de defraudações, beleza, é uma fraude. Mas existem outros tipos de fraude. É necessário que haja uma delegacia só para isso. A gente vê, o delegado aqui foi muito enfático ao dizer que até 2035 todas as pessoas estarão conectadas. consequentemente crescerá o número de crimes virtuais a contempo. Vai continuar crescendo. Muitas pessoas vão continuar sendo enganadas. Então, abra o olho. Nesse caso aqui, os crimes eram praticados de forma virtual e o comprador, a possível... A vítima, não é? Entrava em contato com os falsários. Era uma coisa muito mais articulada. Eles estão ficando cada vez mais especializados nesse tipo de prática. E tem o outro, não é? Que é quando o falsário liga para você oferecendo determinado produto ou oferecendo... cobrando um resgate, por exemplo. Existem vários golpes que são feitos via telefone e também de forma virtual. Muita atenção. Abra o olho. Só feche o negócio se você tiver certeza. Se não tiver, pé atrás sempre. E olha essas imagens que você vai colocar agora na tela aí. Produção, coloca na tela para mim. Olha essas imagens. São imagens de câmeras de segurança da Rua 11, no bairro Alvorada. Uma mulher está parada ao lado de uma loja quando um homem em uma moto se aproxima, para e desce para assaltá-lo. Olha a calma desse indivíduo. Ó, ele assalta, não é? A moça até reage, entra na loja desesperada e ele sobe na moto e vai embora como se nada tivesse acontecido. Se a gente fizer a conta, você vai observar aí que foi mais ou menos o quê? Uns 10 segundos de ação. Vamos fazer a conta. Parou a moto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 5 segundos só para roubar a vítima. Cerca de 7 segundos para ir embora. Olha que situação. É rápido, é ágil. A gente como cidadão de bem tem que estar de olho aberto porque a qualquer momento uma moto para do seu lado. Eu até estou lembrando de uma situação engraçada. Eu estava chegando em casa um dia desses e é muito engraçado o que aconteceu. O lugar que eu passo geralmente tem uma área que fica escura, tá certo? E de repente eu estou andando, né? Passando por uma... à frente de um cachorro quente que vocês aqui chamam de quicão, não é? Passando à frente de uma moça que vem de cachorro quente e vem uma moto atrás de mim igual essa aí. Eu estava falando ao celular e de repente a pessoa que estava na moto disse não desliga, não desliga. Só que não era comigo, era com a moça do cachorro quente. Meu amigo, eu gelei. Eu gelei. Eu tenho um susto que não está escrito. Eu gelei na hora e eu disse pô cara, você me assustou, mano. Que susto. E ficou aquela risadagem. A qualquer momento pode acontecer. Se acontecer com essa senhora pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Então presta atenção. Nada de fazer como eu fiz. Ficar falando ao celular por volta das 19 horas em uma rua por mais movimentada que seja. Viu? Presta atenção. Agora a gente fala de um caso de amizade. Olha que bonitinho. São colegas de trabalho. Dois assaltantes. Presta atenção nessa história que o Tacísio Lime vai contar pra gente agora ao vivo. Eles estavam assaltando micro-ônibus. As coisas deram errado. Um dos bandidos foi espancado pela população e fez o quê? O outro abandonou. O compasso foi embora. Não foi isso, Tacísio? Abandonou o cara dentro do ônibus todo arrebentado. É com você. Olá, novamente Alex. Bom dia pra você que nos assiste. É exatamente isso. Essa dupla estava assaltando um micro-ônibus da linha 850 lá na Zona Leste. Olha, e o Otávio Luiz de 18 anos ele foi preso. Ele estava cortando uma faca com uma arma branca. Apontou ali a faca pro motorista dessa linha 850 e levou os pertences e algum dinheiro. Só que aí o motorista disse eu não vou ficar no prejuízo. E com a ajuda da população ele foi atrás dos bandidos. Exatamente. Ele foi perseguir os bandidos e chegando ali na frente do shopping Felipe Dalla na Zona Leste eles o alcançaram e aí aconteceu mais um espancamento. Agora mais cedo a gente mostrou aqui no centro da cidade outro espancamento de um homem que esfaqueou uma mulher. E ontem adivinha foi esse o Otávio Luiz esse jovem de 18 anos e o parceiro dele como você disse fugiu. Olha, e segundo a polícia os policiais ali da 27ª CICOM que trabalham naquela área eles receberam uma denúncia anônima né? Olha, está tendo uma briga aqui na frente do shopping Felipe Dalla só que quando eles chegaram lá eles perceberam que tratava-se desse espancamento aí. O Otávio Luiz estava sendo espancado e pra sorte dele pra sorte dele mais uma vez a polícia chegou e aí o salvou da morte. Volto contigo Alex. Ok, Tassísio, obrigado. São amigos, né? Os amigos se trabalham juntos aí um percebe que as coisas não estão dando muito certo pula fora e deixa o outro lá apanhando sozinho, né? Podia pelo menos ter ajudado. Você está vendo aí na tela? Põe aí na tela a imagem aberta. Ó, não dá pra mostrar o rosto dele não sei por que que esconderam é menor de idade esse cara? Não sei por que que esconderam a cara desse homem. A gente recebeu a foto assim, tá? Mas, ó, aqui já dá pra ver bem. Não ficou nem tão arrebentado assim, né? Tá inteiro, tá com a parte da frente, não tem uma maca de sangue, um arranhão, tá bonzinho, tá tranquilo, não é? Ah, ele foi limpo no Platão Araújo? Ah, estão me dizendo aqui, pessoal aí de casa, estão me dizendo aqui que o cidadão aí, o Otávio, né? Parece o nome dele é Otávio, foi lá pra o Platão Araújo, tomou um banhinho, né? E foi depois pra delegacia, porque o delegado não receberia ele manchado de sangue, acho que pra não sujar a cela, né? Acho que tá certo, né? Tem que mandar o criminoso limpinho mesmo, tá bem limpinho, ó. É verdade. Inclusive, tem um detalhe, a gente mostrou essa semana, criminosos que deram entrada no presídio, depois de, no presídio não, na delegacia, depois de passarem por um hospital, chegaram todos enfaixados, né? Inclusive, um com a perna enfaixada, esse aqui tá bonzinho, acho que só levou uns tapas mesmo, não encontrou o Zé, o Zé Derrota, né? Pelo caminho não, acho que ele ficou inteiro aí porque o Zé Derrota não tava trabalhando no dia, né? Deve ter só levado umas alisadas. E minha gente, deixa eu dar uma pausa na notícia policial rapidinho, porque eu tenho um alô pra mandar pras pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Eu sempre gosto de encontrar com você aí que está nas ruas, que me cumprimenta, vem falar comigo e eu anoto seu nome aqui pra trazer ao vivo. Olha, tem o Sigley Araújo, mais um motorista por aplicativo que me reconheceu, conversou comigo, foi uma conversa agradável durante o percurso e ele me pediu pra dar esse alô aqui ao vivo. Parabéns pelo seu trabalho. E tem o Instagram Tops do Norte que é bem interessante, o pessoal lá sempre publica foto aí das pessoas bonitas aqui do Amazonas. Viu, Daniele? Pode ser que uma foto sua seja publicada lá. Não, não, ele só publicou foto de gente bonita. Aí fico pedindo foto minha. Fico pedindo foto minha, mas eu não mandei não, porque eu não quero foto minha publicada assim. Vai que, né? Vai que. E a você, minha gente, que continua me acompanhando, acompanhando agora ao vivo com muita interatividade. Muito obrigado pelo seu carinho. A Evanskari, que acabou de me marcar numa fotografia aqui, colocou no history dela. Muito obrigado por estar ligadinha na nossa programação. Vamos continuar com muito mais informação. Agora é isso e muito mais notícia, muito mais informação. No centro de Manaus, um criminoso se passou por um cliente de banco pra assaltar uma agência. Ele rendeu dois seguranças e entrou na instituição com uma arma. Outros dois homens deram cobertura ao assalto. É o que você vê agora na reportagem. Pessoas que estavam dentro do prédio não perceberam o assalto. O ladrão conseguiu entrar no banco com uma arma. Segundo funcionários que não quiseram gravar entrevistas, um homem que se passava por cliente da agência bancária foi até o Ixê, onde anunciou o assalto. Em seguida, ele rendeu discretamente os dois vigilantes do banco. Foi nesse momento que ele pegou a arma de um deles e em seguida saiu da agência bancária. Eu vi ele com a arma na bermuda e fiquei muito nervosa. Ele saiu correndo e entrou no táxi. O taxista foi obrigado a levar um homem até uma outra área do centro da cidade. O motorista passa bem. Policiais conseguiram localizar o suspeito, mas buscam outros dois suspeitos de dar cobertura ao ladrão, que levou ainda uma quantia em dinheiro não divulgada. Logo após a fuga do criminoso, os atendimentos na agência bancária foram encerrados. Que ousadia, não é? Fiquei espantado com isso aí. Imagina você estar numa agência bancária, aparecem os caras armados, parece aquela coisa de faroeste, não é? Que o banco está ali à disposição para mais fácil, de uma forma mais fácil para ser assaltado. Renderam seguranças! Nossa, que coragem, não é? E os seguranças são muito preparados para esse tipo de situação. Provavelmente, na hora, foram pegos ali de surpresa e acabaram aí passando por essa situação muito constrangedora, não é? A polícia, graças a Deus, interviu rápido e conseguiu conter os criminosos. Muito bom aí a gente ter essa notícia de que pelo menos ninguém ficou ferido, houve a contenção e o rápido, o rápido trabalho da polícia e a rápida atuação das nossas forças táticas. Parabéns! A nossa polícia continua fazendo um excelente trabalho. É por isso que eu defendo aqui a polícia. Ontem, eu saí em uma operação, fomos acompanhados para concluir o material da Zona Sul. Eu não vou naquela Zona Sul sozinho, tem que ir com a viatura policial. Fomos acompanhados pelo Tenente G. Santos e a equipe dele que nos encarregou de fazer um trajeto ali pelo bairro da Raiz. E a gente pôde ver o trabalho deles de perto, toda a atuação dos policiais, que são bravos guerreiros, sempre atentos a ondas de criminalidade tentando combater essa zona de medo, essa rotina de criminalidade que precisa ser combatida dessa forma, com uma rápida atuação e é isso que a nossa polícia tem feito. Agora a gente muda de assunto. A nossa produção recebeu denúncias anônimas de que um depósito lá na Avenida de Jauma Batista, uma das mais movimentadas aqui da capital, está causando transtornos aos comerciantes e pedestres. O Juliano Couto foi lá de perto conferir e a gente mostra para você. O local é um depósito de materiais recicláveis. Segundo os comerciantes da área, o local recebe diariamente uma quantidade grande de lixo. Durante nossa visita, a calçada não estava obstruída, mas muitos dos materiais que se encontravam na parte superior do prédio poderiam se desprender. Um perigo para quem passa por aqui. Nossa equipe também tentou falar com alguém do galpão, mas apenas um funcionário venezuelano. De acordo com ele, a responsável pelo prédio não estava. Ele nos informou que todo o material é recolhido por cooperativas que trabalham com reciclagem. Em nota, a prefeitura, por meio do Instituto de Planejamento Urbano, disse que vai enviar uma equipe ao local. Informou ainda que denúncias como esta podem ser feitas através do 161, de segunda à sexta-feira, de 8h da manhã às 5h da tarde. Nenhum comerciante quis comentar a situação. Está aí a dica do Juliano Couto. Muito grave essa denúncia. Uma avenida movimentada onde passam centenas de veículos diariamente e que funciona um grande comércio. Sabemos que esse tipo de material, coloca aí na imagem para a gente ver, esse tipo de material reciclável que fica acumulado vai gerar o que? Rato, barata, inseto, que pode pulverizar toda aquela região. Tem como colocar a imagem na tela? Coloca aí para mim, ô, Gesiel, a imagem, por gentileza, certo? Dessa parte aí dos materiais reciclados, acumulados. Isso é na frente, tá certo? Do estabelecimento. Imagina o que não tem lá dentro. Imagine o que não tem na parte de dentro do estabelecimento. Tudo acumulado, os ratinhos, as catitas fazendo lá a sua proliferação. e é muito grave, essa denúncia realmente precisa ser analisada. O Juliano Couto passou no final aí da reportagem um número de contatos para realmente se denunciar esse tipo de situação porque a prática de coleta e de reciclagem é permitida, mas em locais adequados onde não incomode ninguém, onde realmente o trabalho possa ser desempenhado da melhor forma, o material reciclado reproduzido, retratado e utilizado para outras situações e não ficando apenas acumulado ali da forma como está. Muito importante a gente trazer essa notícia aqui para as autoridades tomarem providências. É chapada, não é? Região movimentada de Manaus, área nobre, chapada. Prefeitura de Manaus, vamos ali dar uma olhadinha para realmente tirar esse caos ali daquela área, tá bom? E funcionários terceirizados da empresa Manaos fizeram uma manifestação hoje em frente ao hospital 28 de agosto. eles estão cobrando três meses de salários atrasados. E aqui vai fazer nada demais, vamos só protestar, gente. Bom dia, Alex, bom dia para você que assiste ao programa agora. Nós estamos aqui na frente do hospital 28 de agosto, onde terceirizados da saúde estão fazendo uma manifestação pacífica. Estou aqui com o técnico de supermagem Paulo Silva, senhor Paulo, o que vocês estão reivindicando nesta terça-feira? Bom, nós estamos reivindicando o nosso direito de receber, porque a categoria de técnico de enfermagem hoje aqui em Manaus é humilhada, é rebaixada em todos os sentidos. Então, nós que trabalhamos para receber o nosso salário temos que ir para as ruas como mendigo reivindicar o nosso salário toda a vida para nós recebermos o nosso salário que está três meses atrasado temos que estar em vinha pública se manifestando. Hoje, o Platão Araújo parou por duas horas. o Adriano Jorge também se manifestou. Nós aqui do 28 estamos manifestando por uma coisa que é nossa de direito. Trabalhamos, temos o nosso direito de receber. Há três meses eu estou devendo um aluguel e não tem onde tirar, porque a gente trabalha com amor, a gente passa a noite acordado, cuidando dos pacientes e quando chega o final do mês a gente receber e governo nenhum dá resposta para a gente. O governador gasta para o carnaval ele gastou 50 milhões para o carnaval ele gastou 50 milhões para a Anitta dançar aqui em Manaus ele gastou para ver futebol mas ele deixa a saúde em último lugar. Dona Marluce, como é que está a situação dentro do hospital 28 de agosto? Péssima. Cadeiras quebradas, cama quebrada, tudo uma deficiência total, uma falta de cuidado, uma falta de interesse do poder maior do governo incluindo principalmente eles, são profissionais e nós que estamos aí precisamos que eles cuidem da gente e elas estão cuidando com o maior carinho, com o maior amor e ninguém passa pela minha cabeça que eles estavam assim e eu creio que precisa, governador, a bronca agora é com você Wilson Lima, é com você, você deve se preocupar com as pessoas dos hospitais e nós só esse não, é no Platão, em todos os hospitais, é mentira, isso aí mesmo, a saúde mil maravilha, mentira, é mentira, tem que pagar, tem que pagar, eu espero que agora com essa ele tenha vergonha e faça isso pelas pessoas, porque se toda obrigada dona Marlucia, é isso mesmo, os manifestantes estão manifestando de forma pacífica e fecharam apenas duas faixas da avenida Maripiranga, o trânsito no local está sendo orientado pelos agentes da Manaus Trânsito e como você pode acompanhar está um pouco difícil de trafegar aqui na avenida Maripiranga, volto com você aí no estúdio. Três meses de salário atrasado, a gente não está falando de dez dias, cinco dias, são três meses de salário atrasado, são pessoas humildes que dependem desse pagamento para sobreviver, para manter as contas em dia, muitos desses funcionários já recorreram a empréstimos, não podem fazer consignados porque não são funcionários públicos, mas fazem empréstimos bancários que têm juros altíssimos, entram em uma bola de neve, é muito grave essa denúncia, muito grave, e são salários que estão atrasados por falta de repasse, segundo a empresa terceirizada, do governo a essa empresa. Não sabemos se é verdade, inclusive solicitamos uma nota à Secretaria de Estado da Saúde para que nos esclareça o que está acontecendo, se o dinheiro foi repassado pelo Estado ou se é uma falta de articulação e de planejamento da empresa que é responsável por efetuar esse pagamento dos funcionários terceirizados. Outra situação grave que foi denotada, principalmente por essa última senhora que falou com a Cheia Evna, é de que a situação lá dentro está complicada, existem estruturas destruídas, materiais quebrados, então, saúde pública precisa também de um retorno contundente, bem fundamentado por parte das autoridades para que a comunidade utilize o espaço de forma bem aproveitada. Tá bom, minha gente? Fica essa denúncia e vamos continuar aguardando, não é isso, produção? Aguardando a resposta da Secretaria de Estado de Saúde que até agora não nos deu nenhum retorno. Você aí de casa está gostando do Agora, está gostando da nossa programação? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, temos um número de telefone na nossa tela para você entrar em contato com a gente, conversar e mandar a sua sugestão. muita gente liga para a gente e esse caso aí, por exemplo, do protesto foram pessoas que entraram em contato com a nossa produção. Nós já sabíamos antecipadamente que haveria essa movimentação, mas pediram que nós fôssemos encarecidamente porque é uma realidade de pessoas que estão passando por dificuldades. Se você também tem alguma dificuldade, entre em contato através desse número de WhatsApp que aparece na sua tela ou pelos telefones fixos. A sua denúncia pode ser mostrada aqui no telão do agora ou uma equipe de reportagem pode ser designada, destacada para ir até o local onde você mora e mostrar toda a situação. Tá bom? Fica esse acertado, esse combinado entre a gente. E uma área de desmatamento foi encontrada por equipes do Exército Brasileiro bem perto do município de Lábia. Mariana Rocha tem detalhes sobre esse assunto agora. É isso mesmo, a Operação Iquiri comandada aí pelo Exército Brasileiro identificou uma área de desmatamento lá no município de Lábia, no interior do estado do Amazonas. Ao chegar no local, os homens do Exército avistaram aí três maquinários que davam suporte ao transporte de madeiras. Quando o Exército chegou ao local, as pessoas já haviam se evadido, mas esses maquinários foram aí apreendidos e esse caso é investigado. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mariana Rocha pelas informações e minha gente, vamos dar aquela pausa, aquele break. Você que continua acompanhando agora, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Fica ligadinho, não sai daí. É só o tempo de fazer um xixizinho, tomar uma água e volta. Senta no sofá porque tem mais agora para você e para toda a comunidade. A gente volta já, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho